Fala pessoal, os sócios colorados tiveram uma ótima notícia nessa quinta-feira. Como vocês sabem, têm acompanhado aqui no canal, a diretoria do Internacional estava buscando aumentar o valor das mensalidades de todos os sócios, independente da categoria. E isso rapidamente acabou causando uma revolta nos sócios colorados, não necessariamente pelo valor, pela porcentagem, 26%, mas pelo momento que o Internacional está vivendo. Isso acabou causando um mal-estar em grande parte, ou talvez a maioria dos sócios colorados. Diante disso, como eu trouxe aqui para vocês também informação, um grupo de conselheiros de diversos movimentos políticos do Inter fizeram um pedido à mesa diretora do Conselho Deliberativo para que a votação no Conselho desta proposta, deste projeto tão polêmico, fosse nominal. Ou seja, que os sócios ficassem sabendo os nomes de cada um dos conselheiros que votaram e como votaram em relação a isso. E foi aceito pela diretoria, pela presidência do Conselho Deliberativo do Internacional. Pois bem, desde então, desde que foi definido que a votação não seria mais voto anônimo, mas sim nominal, ou seja, repito, que os sócios saberiam como cada conselheiro votaria, Alguns movimentos políticos do Internacional emitiram notas oficiais pedindo que fosse retirada de pauta esta votação. E nesta quinta-feira, a mesa do Conselho Deliberativo do Internacional emitiu documento, emitiu uma nota, afirmando que conversou, tratou com o Conselho de Gestão do Clube, ou seja, a diretoria do Internacional, tratou sobre a proposta e que, em comum acordo, decidiram por retirar de pauta neste momento a votação. Então, a votação, que trataria do reajuste das mensalidades dos sócios do Inter, foi retirada de pauta tanto pelo Conselho Deliberativo quanto pelo Conselho de Gestão, a diretoria do Internacional. O Conselho Deliberativo do Inter diz que dará um tempo para que a gestão possa mostrar os motivos necessários para este reajuste, mas que por agora, então, está fora de pauta, não será votado e, portanto, você, sócio colorado, assim como eu, que sou sócio do Inter, não sofrerá reajuste em sua mensalidade. Os valores seguem os mesmos. Uma ótima notícia para os sócios do Internacional, uma péssima notícia para a gestão do Inter, que acabou solicitando, então, este reajuste. Lembrando, é temporário, mas é uma vitória temporária neste momento. E o que me parece é o seguinte, que esta retirada de pauta, que esses movimentos contra esta medida só surgiram por dois motivos. Primeiro, as manifestações dos sócios colorados nas redes sociais, em grande parte ameaçando deixar de ser sócios se houvesse reajuste neste momento. E, ao meu ver, isto é uma opinião, não é informação, o voto nominal. Porque uma coisa é tu votar uma pauta polêmica sem que as pessoas saibam como tu votou. Outra coisa é tu votar esta pauta polêmica sabendo que todos os sócios terão acesso ao teu voto. Isso, acredito eu, colocou uma pressão gigantesca nas costas daqueles movimentos políticos aliados à atual gestão do Internacional, que tendiam a votar a favor desta pauta polêmica para os sócios colorados. E nesta quarta-feira, após o empate do Internacional contra o Santos, Depena fez uma postagem em seu Instagram falando sobre a partida, falando sobre o resultado, e Nico Lopes comentou. Até aí tudo bem, afinal os dois são uruguaios, os dois são amigos. Mas o que causou um certo furor em parte da torcida do Internacional foi a resposta de Depena para Nico Lopes, dizendo que está aguardando Nico Lopes no Internacional. Então, a partir desta publicação, a partir desta resposta, houve um furor de torcedores colorados nas redes sociais questionando se Nico Lopes poderia estar voltando para o Inter. Cabe nós ressaltarmos alguns pontos sobre o Nico. Eu sei que ele ficou muito marcado pela Nicolândia, por muitas vezes sumir em jogos importantes, mas o fato é, é um jogador muito técnico, é um dos cinco maiores artilheiros estrangeiros da história do Internacional. Ele foi artilheiro do Inter por duas temporadas, e hoje é um dos principais jogadores do Tigres do México. Então, é um jogador que sim, tem muita qualidade. Podemos questionar muitas vezes a boa vontade dele, como ficou conhecido por aqui, mas tem muita qualidade. E o ponto dois desta história toda, Nico Lopes segue muito identificado com o Internacional. Vira e mexe, posta fotos, posta stories, assistindo jogos do Inter, mesmo atuando pelo Tigres. Mas enfim, vamos lá, o que temos de Nico Lopes neste momento? Lembrando que tem uma janela de transferências vindo por aí. Neste momento, não há nenhuma proposta do Internacional por Nico Lopes, embora os torcedores colorados tenham feito um furor nas redes sociais. Há possibilidade de Nico Lopes, talvez, na próxima janela, vir por empréstimo para o Internacional? Não, não há. Como falei, ele é um jogador muito valorizado no Tigres do México, é um dos artilheiros da equipe mexicana e, sendo assim, não há chance de empréstimo. A única maneira, neste momento, de Nico Lopes vir para o Internacional, se fosse o caso, como alguns torcedores colorados têm dito nas redes sociais, seria com o Inter comprando o jogador, pagando, não teria como vir por empréstimo. E não digo nem por Nico Lopes, que não parece estar lá tão feliz no Tigres, apesar dos gols que têm feito. Mas sim, pela própria equipe mexicana, que dinheiro para eles não falta, é uma das equipes mais ricas de toda a América. E também, ele é um jogador muito valorizado por lá. Então, neste momento, se o Inter quiser o Nico Lopes, somente pagando, somente comprando, somente adquirindo, em definitivo. O que eu acho inviável neste momento, na minha humilde opinião, infelizmente. Hoje, gosto muito do Nico e ele tem as características que eu acredito que o Internacional precisa. Hoje, o Inter cria, cria, cria e perde, perde, perde gols. Eu sei que ele não é um centroavante, eu sei que ele não é o cara para ficar dentro da área, mas eu acho que agregaria muita qualidade no ataque do Internacional, que hoje fica dependendo de David, de Wesley Moraes ou de Alexandre Alemão. Nico, se chegasse hoje no Inter, chegava e, ao meu ver, resolveria o problema da falta de gols do Internacional neste momento. Bom, enfim, me diz aqui embaixo o que tu acha, o que tu achou desta decisão do Conselho Deliberativo e do Conselho de Gestão do Internacional. Também comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia sobre Nico Lopes. Tu também é entusiasta do futebol dele? Porque eu gosto muito, gosto pra caramba do Nico, mas sei que ele divide muitas opiniões. Deixa aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. E te convido, se era a tua primeira vez aqui no canal, gostou do vídeo, gosta desse formato, clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.